A Polícia Federal PF calcula que, ainda nesta semana, encerrará o inquérito sobre as joias furtadas do patrimônio da União por Jair Bolsonaro PL e seus cúmplices, segundo provas obtidas ao longo da investigação. O desvio e o comércio ilegal de presentes de alto valor recebidos pelo ex-mandatário neofascista, enquanto ainda ocupava a presidência da República, carrega o maior potencial de risco para a prisão dos suspeitos. No caso, que será levado ao Supremo Tribunal Federal STF. Para encerrar o inquérito, a PF aponta quem praticou os crimes e quais foram os crimes cometidos. A tendência é que Bolsonaro e seus assessores sejam indiciados após diversas provas apontar para a retirada de itens do acervo presidencial. O transporte para os Estados Unidos, a venda e uma operação de resgate para trazer as joias de volta ao Brasil após a eclosão do escândalo. Na semana passada, a PF encontrou indícios de uma nova joia que pode ter sido negociada por Bolsonaro e seus assessores. No exterior, a descoberta ocorreu durante uma apuração nos Estados Unidos, que contou com a participação do FBI à Polícia Federal norte-americana. O diretor-geral da PF, delegado Andrei Rodrigues, não detalhou que joia era essa ou os valores envolvidos, mas afirmou que a descoberta colaborava para o avanço das investigações. Apesar dos indícios de crime cada vez mais robustos, o senador Sérgio Moro, o BPR, investigado no Conselho Nacional de Justiça CNJ por gestão caótica de recursos no comando Operação Lava Jato, disse favorável à possível anistia Bolsonaro, que se encontra inelegível para que ele dispute as eleições presidenciais de 2026.